Estamos cercados aqui, pessoal, na verdade, estamos cercados aqui de filhos, então, seguinte, queria mostrar pra vocês aí o que eu fiz aqui em off. Então, peguei essa galera, dei uma volta por aí, umas voltas, na verdade, por aí, treinando eles, né, principalmente também mandando eles catarem coisas, né, quebrar árvore e tal, pra eles ganharem as habilidades básicas, né, porque senão você não tem nem técnica pra utilizar, né, nos combates. Você não pode nem fazer as habilidades especiais, clonar a skill, mudar a skill, nem nada. Você até tem poucas skills, né, poucos ataques você pode usar. Então, tá, eu botei a galera aí pra treinar, eu acho que eles têm que fazer, na verdade, treino de Kung Fu nos bonequinhos também, né, pra completar aí, acho que é a última técnica deles. Mas, no geral, eles estão, né, bem encaminhados. Bem não, né, estão mais ou menos encaminhados, pelo menos eles estão totalmente inúteis. Então, eu queria mostrar aqui pros filhos, eu entreguei os itens aqui dos bandidos que eu dropei neles, e aí nós temos, então, o Void Sin, o Void Sin, então, ele está como caçador, eu já passei no mapa pegando alguns animais pra ele, certo? Ô, criatura, deixa eu mostrar aqui, o cara do Oino Sect, discípulo, tá querendo discutir comigo, né, ignora ele. Ah, enfim, né, ele está como caçador, eu peguei alguns animais, os animais não estão aqui porque eles são meio lerdos, então, bom, quando ele voltar, né, ficar sozinho, ele provavelmente vai lá buscar os animais dele. Nós temos o Void Sinão também, o Void Sinão, então, ele está com profissão aqui de fisherman, então, ele é um pescador, certo? Inclusive, eu estou aqui do lado, sabe do quê? Da casa do pescador que eu fiz, então, vou mostrar aqui pra vocês. Na verdade, eu fiz duas, né, eu fiz uma casa, que é do tipo, tipo mesmo, pescador, que é essa primeira aqui, ó, tá vendo? Fisherman. Só que o problema é que, ó, aqui, ó, cadê? Tem essa residência e tem os tipos específicos, eu fiz um fisherman aqui, esse aqui é padrão, é casinha de modelo do jogo, Então, eu vou até mostrar pra vocês aqui, não tem nada de mais, né, só o basicola mesmo, certo? E é o seguinte, eu não consegui achar uma forma de entregar isso pra ninguém, porque o que acontece? Você vai lá aqui, ó, vamos dar um talk aqui, eu vou dar um, sei lá, gift house, ele literalmente é só house, por exemplo, esse símbolozinho aqui do mineirinho é uma casa, uma residência, então, eu não consigo entregar pra ninguém. Tentei, já veio aqui de tudo, né, parece que não tem nenhuma habilidade, ó, assist, teach, quest. Então, seriam, eu acho que é tipo indústria, pra você pegar os seus seguidores e mandar eles trabalharem. Não é, eu acho que não é pra você poder entregar pras pessoas, o que é triste, infelizmente, mas tudo bem, infelizmente não dá pra fazer isso. Então, eu fiz uma casa mesmo, do lado, essa aqui eu fiz manual, não é uma blueprint, então, o que que é isso? Pegar madeira, ah, tá, ele tá indo cortar madeira, woodcutter, né, tá. Ah, fiz manual, fiz ela bem irregular, pro telhado também ficar um pouco mais interessante, né, do que aquele padrão. E aí, ela tem, então, um pocinho aqui, e aqui a gente tem uma entrada. Aqui nós temos, então, um balcão, que daria pra comprar, né, umas tranqueiras, vender, comprar e tudo mais. Pra ele poder colocar os peixes, né, pra vender e tudo mais. Mas, nós temos também, então, né, um negócio de incenso, basicamente um enfente ali pra colocar. Uma sala vazia, não tinha muita coisa pra mobiliar, o máximo que a gente podia colocar seria, provavelmente, abrir aqui, ó. E, sei lá, mapa do tesouro, posso dar um place? É, daria pra colocar, tipo, coisas randolas, assim, no chão. Mas, eu acho que esse aqui é feião. Vamos ver se eu coloco, sei lá, um desse aqui de vida. É, podia botar uns negócios de vida ali, dar umas poçõezinhas. Inclusive, elas são pegáveis? Eu acho que são. Enfim, poderia colocar uns negócios assim, sei lá, uns peixes jogados também. Manuais, enfim. Tem umas tranqueiras aí, botar uns ossos aqui também. Pra dizer que tá guardando alguma coisa aqui. Enfim, it is what it is. Aqui atrás a gente tem, né, um quarto, que eu coloquei aí pra, bom, pra eles poderem dormir e tal. E eu também fiz uma salinha aqui de visitas, que eu achei daorinha, né? Então, tem, aqui dentro tem uns... Olha, interessante, tem até coisa aqui pra comprar, já. Tem uns negócios de vinho, certo? Que o NPC, acho que pode colocar, trabalhar. Acho que, na verdade, ele gera. Não sei se ele realmente trabalha. E aqui, isso aqui é tipo um negócio de bar. É um bar pra dois. Então, a gente pode até sentar aqui, tá vendo? E aí, até recuperar a vida e tal. Bem da hora esse sistema, né? Podemos também fazer aqui, ó, bar pra dois. A gente pode... Drink. E aí, vai tomando. Normalmente, você pagaria. Mas eu acho que por ser família, eu não pago. Então, o que é bem interessante. Mas as outras pessoas que estão usando esse negócio, estão pagando. Inclusive, tá juntando um dinheirinho aí. Eu lembro que eu vi um cara bebendo. Toda vez que ele bebia, dava um pouquinho de dinheiro. Então, realmente, tá simulado. Quando vem uma visita, para aqui, senta aqui e gera um pouquinho de dinheiro. Bem interessante, né? Essa casa aqui, então, pertence ao Voidinão. Porque o Voidinão, ele é um pescador, certo? Cadê esse aqui? Ah, o Hunter, ele vai deixar, acho que vagando randola pelo mundo. Não precisa ter num lugar específico. Então, coloquei essa casa de pescador aqui perto do lago, pra ver se ele pescava. Na real, nem sei se tem peixe aqui, pra falar a verdade, viu? Imaginei que tivesse. Tem, tem, tem. Então, ele pode vir aqui pescar, certo? Pegar os negócios e tal. Enfim, aparentemente, também tem uns Kung Fu's ali. Ah, tem esse Kung Fu de pular na água, né? Porque se ele ficar pulando ali desse jeito, ele vai ganhar o negócio. Inclusive, tem um cavalo doido aqui. Mas, enfim, né? Pode ensinar as crianças assim também. Aparentemente, tá tendo mais um leilão. Opa, Snow Slayer. Infringe... Tá, dá um de frio e ignora a resistência quando tá lutando. Interessante. Vamos gelar o cara. Só que pode ser se eu... Eu vou ver se a líder da seita do gelo é uma líder. Ou se é um líder. Infelizmente, eu visitei três seitas próximas e são três caras. Então, não dava pra fazer esse negócio, né? Tá, vamos entrar na auction só pra pegar esse bagulho, pode ser? E aí, quem que vai participar? Ninguém? Tá bom, vou pegar aqui. Não tem dinheiro. Tá bom. Eu acho que os NPCs realmente precisam ter o dinheiro pra poder dar bid nos negócios. Não é, tipo, inventar do dinheiro com a maior parte desses jogos. Acho que era só isso que eu queria mesmo pegar. Vamos pegar a Snow Slayer aí. Eu vou guardar, então, pra aparecer aí. Não vai aparecer o NPC digno de usar essa aí. Eu coloco. Esses filhos aqui são meio randola. Primeiro filho bão, bão mesmo, que acho que vai aparecer, vai ser esse aqui, ó. Relationship, que é da... Da filha, né? Da... É filha ou filho? Bom, bom, filha. Ah, filha da... Da líder da seita dos bêbados. Então, possivelmente, ela vai sair mais forte. Vai ser mais interessante aí de ver. Esses três aqui foram meio randola, né? Foram dessas outras esposas. Uma elder e uma... Que eu nem lembro o que que era. Você é Blaze Force Sectielder e você é uma caçadora randola aí. Uma... Ok, deixa aí. Tá, tem mais algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com você. Ah, tá. Então, um caçador, um pescador e a outra aqui eu queria fazer uma guerreira, certo? Então, eu ensinei só pra ela as artes de fogo. Ela tem as artes do Ki Solar, que são bem interessantes. Ela é bem resistente a fogo também por causa disso. E ela tem as skills de combate. Mas, infelizmente, ela não tem a opção, pessoal, de virar bodyguard. Então, se a gente pegar aqui... Cadê... Cadê Talk? Mudar a identidade dela. Certo? E aí, tem as opções aqui, ó. Tá vendo? Bandido, poderia até colocar, se quiser. Woodcutter, fazendeiro e tal. Mas não tem bodyguard. Então, guarda-costas que eu queria colocar. Infelizmente, não vai rolar. Muito infelizmente. É o que eu queria. Então, eu deixei ela com padrão, tá ligado? Deixei ela de padrão. Nem sei o que tá rolando ali. Tô meditando aí, fazendo alguma coisa. Ah, talvez aprendendo mais que uma do outro. Enfim, né? E eu vou deixar ela andando por aí. Quem sabe ela não entra numa seita em algum momento. E começa a aprender uma arte, né? Um Kung Fu novo depois. Mas, por enquanto, tá de boa. Inclusive, o outro, aparentemente, já achou dois dos bichos aí que eu tinha domado com ele. Então, já estão ali seguindo. Que é bem daorinha também. Temos também... Deixa eu ver. Ah, coisas que eu queria mostrar pra você. Primeiro, uma arte secreta que eu achei aqui. Eu não quero mexer nisso agora. Porque daria muito trabalho pra arrumar. Mas eu descobri uma coisa muito interessante. É mais fácil eu mostrar em outro negócio aqui pra vocês. Certo? Então, olha só. A gente tem todo esse negócio. Obviamente, você tem que fazer as combinações pra desbloquear super skills. Certo? Até aí, nada de novo. Mas, tem algo novo que eu queria mostrar pra vocês. Que é bem inesperado. Então, pera aí. Vamos fazer isso. Pegar aqui o máximo de coisa. Inclusive, esse personagem aqui, infelizmente, ele tem uns negócios próximos demais. Que atrapalham nisso aí. No que eu quero fazer. Que eu quero mostrar pra vocês. Certo? Qual que é a grande pegada. Então, é o seguinte. Talvez até aqui. Não, não, não. Tira isso aqui. Vem aqui pela frente e fecha. Certo? Então, se a gente for ver. Vou fechar e abrir. A gente tem aqui. Mil de força. 25, 46. Beleza. Qual que é a pegadinha? Tá vendo que eu fiz uma linha só? Então, se por exemplo. Imagina o seguinte. Inclusive, acho que é melhor eu fazer o seguinte. Vem por atrás. Eu acho que dá. E fazer, literalmente, uma conexão por trás. Certo? Então, o que vai acontecer? Nós temos aqui o personagem. Recolocando aqui. Ó. Memoriza. 1.089 de HP. 27. Ou, sei lá. 27, 48 ali. Certo? O que acontece? Cada um desses pontos vai dar um certo bônus. Por exemplo, esse aqui vai dar 50 de vigor. Esse aqui aumenta todas as skills de ataque. Em dois. E esse aqui é um pouco de load. Que a gente pode carregar. Só que assim. É uma linha só. Que passa basicamente em todos os nossos pontos de uma vez só. Olha a pegadinha. Então, nós temos aqui quatro linhas sobrando. Que a gente pode fazer o seguinte. Está vendo que eu liguei aqui? O que vai acontecer aqui? Obviamente, a gente imagina que ele vai fazer. Isso aqui a gente usa para fazer múltiplas conexões. Como eu coloco aqui e tal. Para fazer múltiplas conexões. Então, a gente bota o finalzinho. Ah, tem finalzinho em triângulo quadrado. Então, você faz toda a ligação. Pega um cara que passa por triângulo quadrado. E liga no final. E dá certo do mesmo jeito. Certo? Esse é o jeito que a gente estava usando. E funciona muito bem. Se você precisar economizar aqui. Você pode fazer isso. Se você precisar juntar. Sei lá. Economizar aqui. Se você precisar. Enfim. Fazer um monte de coisa. Você pode fazer dessa forma. Mas. Tem uma coisa alternativa que a gente pode fazer. A gente está conectando aqui. A gente está conectando aqui de novo. Inclusive, eu ganhei aqui. Está vendo? O ataque da arma em 100. Ué. Como assim ataque da arma em 100? Pois é. Vocês vão ver. Agora a gente vai passar aqui. Vamos conectar ali em cima. E esse aqui, infelizmente, vai faltar um pouco de Ki. Para fazer. Tá bom. Também faltou uma conexão. Teria que ir por baixo ali. Mas. Teoria poderia conectar ali na frente. O que vai acontecer? Ó. Não mudou nada, né? Certo. 1089. 2748. A gente abre de novo. Estamos 2739. 87. E 108. Fala. Que diacho aconteceu nesse negócio? Então. Vocês viram que a gente passou. Em basicamente todos os acupoints. De uma vez só. Em uma única linha? Pois é. Qual que é a pegadinha? Quando eu pego um outro ponto. E ligo aqui. Ele passa de novo. Em todos os acupoints que a gente passou. E entrega. A esse outro cara aqui. Também passa de novo. Em todos eles. E entrega. A esse cara aqui. Também de novo. Passou em todos eles. E entrega. Se eu ligasse mais um aqui. Também ia passar de novo. Quatro vezes. Em todos os acupoints. E a gente estaria com um bônus interessantíssimo. Então qual que é a pegadinha que eu acho que daria pra fazer? Eu não vou fazer agora. Porque eu vou ter que mexer com o Meridian. Eu vou ter que trocar. Mudar a posição deles. Enfim. Posição não dá pra mudar. Mas pra manter os combos legais. Eu teria que mudar. Então não vou mexer muito nisso aqui. Mas dá pra gente pegar alguns pontos aqui. Por exemplo. Esse aqui. Ele tá subindo. A gente pode conectar. Acho que nele. Passar em alguns pontos a mais. E se fortalecer um pouco mais. 2.7. 87. Vai para. 3.000. Tá vendo? Mais 46. Então eu não sabia disso aqui. Mas aparentemente a gente pode fazer essas conexões redundantes. Pra passar 2. 3. 4. 5 vezes. Nos mesmos pontos. Durante uma trajetória. Muito interessante. Então a arma secreta aí. Vai ver assim. Que muitos caras ficam bem. 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 Mais fortes do que a gente também. Às vezes eles tem uma build extremamente otimizada. Inclusive. Eu imagino que deve ter alguma coisa que faça. Aumentar ainda mais. Esse mapa aqui. Por que eu acho isso? Porque a gente já ganhou uma vez. Uma expansão. Que foi quando eu liberei. Cadê aquele bagulhinho lá? Que não tem. Aqui ó. Primordial caos. Que tá sempre ativado. Né? Ele aumenta o espaço. Tal. Então eu imagino que tem alguma coisa que vai aumentar ainda mais os acupoints. E se a gente fizer uma conexão gigante. Numa linha só. E fizer conexões redundantes. Ligando as skills boas. Nossa. Vou precisar de muito kit pra fazer isso. Mas nossa. Vai ficar forte. Vai ficar bem, bem forte. Vai ficar bem interessante. Mas por enquanto vamos deixar assim. Muito da hora. Né pessoal? Muito, muito louco. Seguinte. A gente tá com a Snowslayer lá que eu comprei. Eu vou então entregar ela aqui. Certo? Deixar ali guardada. Pra... É 14 dias até nascer um... Nascer e crescer. Né? Uma pessoa aí. Um filho novo. Então até a gente achar alguém digno. Vai demorar. E eu não tô afim de deixar isso aqui ser roubado. Porque eu já vi uns randolas bandidos chegarem atrás de você. E crel. E aí quando você vai ver. Tá sumido algum item do seu inventário. Então como é item bom. E como eu não vou pegar. Eu acho que eu vou pegar mais em off. Eu vou guardar então. O meu setzinho de catar materiais. Então 1, 2, 3. Esse jade aqui que também é muito forte. Eu também vou guardar ali. E eu não quero matar pessoas sem querer. Isso aqui é quando você quer assassinar. Tocar o terror. Pronto. Todo mundo vai morrer de envenenamento. Assim. Ele não ajuda tanto no combate. É mais pra assassinar o cara. Quando o combate termina. Então sei lá. A menos você ter uma skill que usa o Poison Gas. Né? No caso a gente não tem. Né? Durante o combate em si. Tá. Iron Saber também ajuda a pegar. Tem esse bagulho aqui. Ele dá Acquire Speed mais 41. Eu acho que Acquire é pra prender mais rápido, pessoal. Se for isso aí, não é ruim. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esses itens randolas aqui. Eu vou entregar pra galera. Eles que se viram. Pode ser o Poison. Tá. Você tá na frente. Eu vou te entregar itens randolas aí que eu acho que não são tão bons. Se você achar que tem um aí melhor do que o que você tá usando, então tá tudo certo. Vale dois mil e pouco. Você tem alguma coisa pra me dar? Não. Então é isso. Confirma Exchange. Deixa ele lucrar. Beleza. Então, fica aí com os negócios. Boa sorte aí, meu filho. Manda ver. É o seguinte. Então vamos lá. Vamos levar eles pra algum lugar? Comer alguma coisa? Acho que não, né? Vou deixar eles viverem um pouco a vida deles. E vamos lá fazer algumas coisas. Primeira coisa. Então, como eu falei. Eu já visitei aqui essa seita. É um cara. Eu visitei. Acho que foi uma dessas duas seitas. Bom, era um cara de qualquer jeito. Ali tem um zeunuco, né? Então, não adianta muita coisa. Então, não tinha ninguém aqui pra pegar. Eu sei que a minha Elder tá por aqui. Master aqui. Elder não, né? Master. Então, vamos pegar, então, a líder aí da seita. Mas antes disso, outra coisa que me avisaram, pessoal. Inclusive, um membro aí do canal veio no Discord me avisar isso aí. Que ele começou a jogar. E ele viu que dava pra você descobrir, mais ou menos, quais são... Assim, alguns dá pra você adivinhar, né? Tipo Fire Fizik. Obviamente, você vai ter que ficar no fogo pra ganhar nessa Fire Fizik. Beleza. Até aí, nada demais. Mas, tem uns aqui que eles te mostram. Esse aqui também é difícil de adivinhar. Guru de Transfiguração. Se eu pegar Transfiguration aqui, ó. No Guru, a gente pode aprender aquele Karma. Então, daria pra liberar. Esse aqui é Affectionate. Sei lá que é esse aqui. Enfim, tem que ter 15 pessoas com relação íntima. A gente já tem 4. Esse aqui, Omnios. Eu tenho que ter 30 inimigos no total. Já tenho 11 de 30. Esse aqui já poderia fazer também. Inclusive, eu posso fazer isso aqui fácil, viu? Começar a bater nas pessoas eletoramente. É, eu acho que eu vou fazer isso. Porque não tem um de amigo. Vou virar o campeão. Esse aqui é mais embaçado. Disabled. Eu tenho que, acho que, quebrar a perna. Locked in a cage. Tem que ser preso pra fazer esse. Tem que pegar frio e calor daqui também. E esse aqui, Demons Disturbed, tá? Esse daqui não dá pra entender muito bem. Mas, enfim. Vamos lá, então, fazer alguns que a gente sabe. Eu posso pegar o dos inimigos. Eu posso quebrar a perna fácil. Campeão, eu não sei ainda. Locked in a cage. A gente também, mais ou menos. Eu teria que, acho que, perder pra um bandido. Ou pra polícia, né? Ou na seita também. Talvez eu possa... É, se eu perder pra algum membro de seita, talvez dê. Mas eu também não quero me arriscar à toa. Vamos lá, então. Vamos tentar quebrar a perna. Quebrar a perna é bem fácil, né? Oh, caramba! Não ia dizendo? Bem fácil. Mas, seguinte. Vamos subir ali. Certo. E aí, eu vou tirar, então, meu Super Meridian. A gente vai ir com o Meridian meio porqueira. Vai com quanto aqui? Temos dois mil ainda. Tem muito. Tem esse Meridian aqui. O terceiro. Ele também tá com um pouquinho de redundância, né? Tá, mas ele é um pouco mais fraco. Jerônimo! Yes! Resolução tal. Então, você nasce sem uma perna, mas com uma... Força de vontade maior. Então, você tem 50% a mais de acquire speed. Eu acho que acquire speed, na verdade, não é ganhar velocidade. É velocidade de aprendizado. Então, você nasce... Você fica lerdo, né? A gente vai, mais ou menos, provavelmente, andar assim o tempo todo. O que é chatão. Mas, tudo que a gente fizer, a gente vai aprender um pouco mais rápido. Que pode ser interessante, talvez. Né? Mas, tudo bem. Então... Tá. Um Karma foi atingido. Esse do Ti é de boas. Faça o seguinte, então. Vamos... Vou pegar o do calor, porque eu quero ter filho ali. E esse homenhoz aqui também pode ser bem interessante. Tá. O do calor, eu acho que é fácil. É só a gente ir lá na... Eu vou dar uma pausa ali, cortar o vídeo quando chegar lá. E vou ficar um tempinho torrando pra fazer os filhos. Porque eu quero fazer os filhos da filha... Da líder, da seita do fogo. Com um físico, né? De fogo mais resistente. Que é mais interessante. Fazer o seguinte aqui. A gente vai pegar esse negócio aqui. Ah, já curou? Eu acho que já curou, hein? Passou sem querer ali com a acupuntura dourada. E já... Isso. Já resolveu o problema da perna. Certo. Vamos lá, então. Tá embaixo? Que eu acho que é de boas. Tá embaixo não, né? Tem... Deixa eu ver. Dá pra fazer inimizade nessas seitas randolas. Até interessante, que aí pode ter até briga de seita. Apesar que se fosse fazer uma inimizade, eu faria acho que com a seita do gelo lá. Parece mais sentido, né? Fogo versus gelo. Vamos lá fazer isso aí, velho. Estamos já quase chegando aqui na área. Aparentemente tem alguma coisa me curando. Será? Eu acho que eu sei o que é. Eu acho que eu tô com um negócio que transforma a debuff em cura. Olá! O cara tá me admirando. Certo? Thrasherous. Sun Gangdan. Vou falar com o cara aqui. Ok, vamos conhecer. Tem dois caras aqui? Yep. Mas é o seguinte. Quero uma batalha. Ah, tá. Minhas escobras e tudo mais estão participando. Tem três malucos aqui. Esse é de boa. A gente vai dar um tapa nele. Tem necessidade? Tem dois tapas. Ah, tá. Os caras estão ajudando, né? Vamos lá, então. Corta os dois. Dá um soco de aliado. Aí bloqueia esse. Bloqueia esse. Outro soco. Cancela tudo o resto. Beleza. Certo. Dá pra fazer... Precisa de um soco e dois chutes. Um chute a gente consegue. Tá bom. Transforma isso. Isso. Tá. Ah, vai matar o oponente. Você quer matar ele? Vamos dar piedade. Não quero destruir a seita. Eu só quero ficar inimigo de todo mundo. Au. Aparentemente o cara começou me dando um tapão aqui. Quem é você? Você é o... Outdoor Disciple também. Tem 3k de vida. E tem calças do tesouro. Resistentes a frio. Ok. Consigo resolver com dois tapões na cara? Consigo. 2k de vida. E esse aqui vai com... Outdoor Disciple também, né? Vamos lá tirar então as skills. 3x1, hein? 3x1. Certo. Marca aqui. Aparecer mais. É isso. Então, ótimo. Ah, show mercy. Não vou matar ninguém. Só quero fazer inimizades. E se não é uma lição, eu vou quebrar as pernas deles. Pum. Todo mundo aqui. Ódio. Todo mundo causou ódio. Treasure pants. Tem alguma coisa aqui boa? Não, né? Eu posso fazer então loot na Likui. Vou pegar o dinheiro dela. Essa eu não quero ficar carregando tranqueira, não. Você então, mais uma vez. Loot. Ninguém tá vendo, então não é crime. Certo. Pode isso aqui. Info insights. É isso. O que aconteceu? Ah, acho que me viram, né? Tá com problema financeiro. Quando você precisa. 2 mil, como sempre. Vai lá. Grato mais 100. Quem é você? É rua Valley indoor disciple. É isso? Hum. É. Ela também é da rua Valley. Então vou... Não posso? Apareceu. Boa. Inclusive, tem mais uma ali no fundo. Esse aqui é um disciple interno, um pouco mais forte. Vamos lá, então. Pá, pá. Faz o seguinte. Tira um pouco aqui dos movimentos. Certo. Faz o seguinte. Dá dois socos. Ao invés de mudar, então. A gente vai mudar pra arma oculta. Pra não sofrer um counter muito ferrado. Levou um lá, né? Soco. Soco. Muda. Um desse. E agora dá pra usar a espada. Na mão. Bom. É isso. Tá bom. Famesaber. Showmercy também. Segundo vem aqui, então. Rua Valley outdoor disciple também. Pum. Pum. Dá um... Ataque de Ki. Pielesson. Quebra a perna. Ah. O que é isso aqui? Rumor. Virar. Ter pequena inimizade com 10 pessoas. Ganhar um rumor. Para que é um adjacente malicioso, você ganha... Oh, é interessante. Ah, eloquência base é de 20. É craftado, aparentemente. Muito interessante. Então a gente pode craftar esse negócio de rumor aí também. Certo. Ih, rapaz. A da perna quebrada aqui tá levantando. Ah, o outro ali também tá fazendo shenanigans. Certo. Vai tentar me envenenar ou coisa do tipo. Caraca, velho. Tem... Tem uns negócios estranhos aqui. Falando... Entre o que você precisa. Então... Batalha. É isso que eu preciso. Mais um desses. Eles têm muita skill de palma, né? Certo. Dá um soco desse bicho. Um... Bom, vou levar um counter, mas tudo bem. Eu deveria levar... Dar mais um soco, é isso? Isso. Soco aqui. Soco aqui. Pronto. Agora tá safe. Foi tudo? Foi. Foi. Cuidado pra não matar. E... Piedade. Não, peraí. Quebra a perna. Todo mundo de perna quebrada. É, rapaz. Cold State. Chegou no nível 1. Dormi na casa da pessoa. Eu só não quero roubar, pessoal, as coisas. Aparentemente eu tô com... Você está sendo... Tá. Eu estou sendo procurado pela guarda da cidade. Aguanta de nível 1. Se eu for pego, eu vou ter que pagar uma multa de mil. Dois é três mil. Aí no nível 3 eu tenho que ser preso por cinco dias e por aí vai. Tá. O outro lá entrando com o Sneak. Bom, Sneakante. Eu tenho mais Sneak C. Vamos ver o que tem aqui. Esse aqui é o Warehouse também. Deve ser o... O ancião da seita. Deixa eu ver como que tá meu karma. Omnions 17d30. Não tem ninguém aqui. Deixa eu tacar esse fogo. No armazém dos caras. Passou um flint, botou fogo ali. Tá. Lockpick com a Sneak. Tô vendo alguma coisa lá embaixo. Tá vendo? Tá vendo? Falter a gente pode roubar. Eu não queria, né? Fazer ladrãozice, né? Mas tudo bem. Sim, tá subindo. Mudou aqui o nível de procurado. Vários inimigos aqui. Ok. Eu posso roubar coisa de até 100. É, não vou fazer, não. É mais só pra ver. Terei que upar bastante, né? O roubo pra valer a pena. Rolar! Hum. Não dá pra entrar aqui? Ó, aqui dá. Ah, tá. Ah, vale monte rua Elder. Tu mesmo. Você não me conhece. Beleza. Então eu vou atacar. Apesar que eu acho que não preciso atacar. O que eu posso fazer é marcar inimizade. Ah, eu posso marcar a pessoa. Interessante. E ela é meio inimiga. Ela tá vendo? Pequena inimiga, menos 150. Dá pra gente simplesmente então passar e criar inimigos randolamente. Esse aqui é o Fabric Shop. Olá. Bom dia, Vini. Vini, não sei o que e tal. Estranhos. Ó, pau comigo. Aparentemente gostou de mim, né? Deve estar impressionado. Isso. Saudou os meus itens lendários. E idolatra o meu poder e minha identidade. Como eu sou Elder de seita, né? Então faz sentido. E o Hulan? Faz o seguinte. Eu vou encher seu saco. Vamos lá. Acho que a Elder também vai entrar. Vai ser uma briguna da hora, ó. Quanta coisa aqui. Tem três, maluco, eu acho. Ih, rapaz. Tá, é. Tem mais dois aqui ajudando. Então, vamos lá. Dá um corte na mão. Soco no pé. Não tem soco. Tem um. Vamos fazer o seguinte. Dá pra resolver com isso? Não. Tá encheçando. Depois ele tem mais dois movimentos ali. Tem movimento demais. Na mão novamente. Soco no pé. E aí... Não tem mais socos. Não. Tapa. Dois pra esse. Ah, tem esses chutes aqui, né? Bem, enfim. É isso. Inclusive, tá pé quebrado ali, né? Beleza. Primeiro já foi. Temos, então, segunda é... Monte rua outdoor disciple. Nada demais. Basicamente, quase dá pra matar nessa aqui. Certo. Certo. Então, corta a mão. Aí já marca isso aqui pra aparecer mais. Corta a mão. Socos. Nesses pés. Acabou. Já marca esse aqui. Boa. Mais uma. Quem é que chegou agora? É... Monte rua vale elder. Ok. 16 ataques? Olha, mais 16 ali no canto. Caraca, velho. Não tem problema não. Não vai dar nenhum ataque. Acabou a palhaçada. 32 de fogo. Capaz de matar isso aí, sem querer. Cuidado também. Que não era uma lição. E... Destruíram o Kung Fu? Vamos fazer isso aqui. Morreu um. Outer disciple. Não tancou, não. E os outros que estão pegando fogo, tem chance de morrer. 25. Ih, caramba. Vai morrer rápido. É. Não vai dar pra salvar, não. E aí você tá olhando pra mim. Monte rua vale... Mestre? Ah! A mestre do... Nossa, é meio frango, hein? 6 mil de força? É. É um cara. Qual é o problema? Você matou a vida de uma pessoa que eu... Que eu considerava muito. E... Tá. Aceito o seu desafio. Vou bater no mestre aqui do... 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 Do monte rua. É um cara mesmo? Aparentemente é um cara. Ok. Se você acha que dá, então vamos lá. Mas você parece meio franguinha. Minha mestre tem 15 mil de vida. E o mestre da... Da vila lá próximo também tem uns 15 mil de vida. E esse aqui realmente parece meio... Mé. Ah... Arte of Shift. Ele tá roubando skills? Eu tô batendo nela. Tá roubando skills? Ou neles? Ele, né? Enfim... Tá roubando umas skills minhas aí, doidas. Mas tudo bem. Vou dar uma bicuda aqui nesse negócio. Dar outra bicuda. Ah, dá pra dar uma bicuda. Muda pra aqui. Dar outro negócio. Muda. Espada. E agora tá safe, né? É isso. É isso. Cara, não preciso nem fazer muita coisa. Cuidado com você aí, porque... Aparentemente ele não pega fogo, né? Também tem isso. Serião. Vamos dar uma olhada aqui, então. Matou. Vou dar uma olhada aqui no que você tem. Você tem, então... Hard Bamboo, não sei o que. Que é isso aqui. Dano tomado, mas dano de... Punho. Dano aumentado nas skills. Mais coisa de mendigo. Fold Stacks. Resistir. E... Weapon Ataque. Martial Arts. Tal. E quebra as pernas. Tá bom. É isso, cara. Você perdeu tudo aí. Inclusive esse aqui morreu, né? Então... Tanto faz. Certo. Materiais. Pega mais rápido. Material também pega mais rápido. Boa, dois negócios de treino. Pega isso. Isso. E as moedas. Vocês, eu quero que vocês não fiquem andando pelado pra lá e pra cá, né? Senão vai ficar todo um peladão. Quer dizer, meio que vai ficar peladão, mas enfim. Olá. Tudo bem com vocês? Adeus. Faz um escuro ativo aí no seu mestre. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui então. Nós estamos com 19 de 30 inimigos no total. Cara, tem como fazer um negócio aqui. Ah! Isso aqui vai demorar demais, pelo visto. Então o esquema é a gente talvez ir numa cidade e começar a marcar todo mundo e falar você é meu inimigo, você é meu inimigo e você é meu inimigo. Vamos fazer isso aí mesmo? Ih, caraca. Congelei aqui no caminho. Eu acho que eu cheguei perto demais. Droga. Da vila do gelo. Eu vou morrer. Não, eu tô recuperando, na verdade, vida. Ah, eu acho que eu consegui sair da parte do gelo ali. Então é o suficiente pra levantar. Levanta. Prontinho. Tá, vou lá então. Vou guardar meus itens dourados, depois eu vou arrumar um pouco melhor eles. Por enquanto não tem tanta necessidade assim. Depois a gente vê o que faz exatamente. Pessoal, fazendo meus inimigos aqui, apareceu uma mensagem esquisita. Então, tem uma carta aqui, pró-iluminação. O nome de Hu entrou no livro negro. A preview da morte. Os não Hu estão querendo filhos. Bom, é meio difícil de ler essa tradução, também esquisita. O pássaro negro de oito lados. No final da carta, a aparência aí, o padrão aí da cidade negra. Pode ser mal visto, mas dá pra ver. Parece que indica alguma coisa perigosa. Atitude. Tem uma galera aqui que aparentemente não gosta de mim. Relação terminou. E o Wen Kishu deixou de ser amigo com você. Aparentemente é algum carinha, né? Tá, e aí o Pombo também veio trazer uma carta. Extrangers. Tá, uma carta que parece que tá ficando cada vez mais bagunçada. Parece que foi feita com pressa. Novamente difícil de entender. Baixa inimizade com você. Vários carinhas. Tá, tá vindo aqui na seita que eu acho que é dos caras animais ali. Que lutam com animais. Inclusive tem você aqui. O que você quer? Humores de rios e lagos. O destino dos pássaros negros. Ninguém pode escapar. Você vai para este ponto agora. E está condenado. Eu não tenho um coração justo. Mas tem regras definidas. Hoje. Deixe sua vontade de ver isso. Tá, ok. Vou puxar a arma. Aparentemente isso aqui é... Fazendeiro Furious Devil Sect. É um assassino, eu acho, que vem atrás de mim. No caso. Para quem entende, é isso. O assassino que vem encher o saco. Bom. Parece ser o assassino mais forte do mundo, não. Show Mercy. Mas eu vou ensinar uma lição. Você vai perder um Kung Fu. Não vai ser só a perna que você vai perder, não. Pegou ódio. Perdoou a palma ártica. Olha lá. É, rapaz. Você é Kilobist Sect Elder. Você é o que? É um cara ou uma mina? Ah, uma mina! Nossa, ela é muito fraca. 3.700. Ah, não. É uma Elder só. Não é... Tá certo, tá certo. Não é... A líder. Esse é o Raul. E aí? Vai ter mais um Fi? Uma Alphi aqui? Ah, não, não. Ele e eu, tá. Infelizmente, é um cara aqui também. É forte, maluco? Parece que, mais ou menos... Ah, previsão da morte. Previsão da morte foi entregue por um corvo negro. Má reputação. Ok, então isso aqui vai... Esse humor vai continuar a diminuir. Aqueles que mataram... Tá. Que matarem a Death Preview, né? Que tem esse negócio. Podem ganhar dinheiro de sangue. Quanto mais baixo o humor estiver durante a morte... Eu acho que o humor é o Spirits. Mais recompensas são dadas. Então, eu ouvi falar que dá pra fazer um negócio de virar assassino também, pessoal. Que parece ser bem interessante. Será que a gente tem que, então, infernizar o cara? Tipo, atormentar ele pra ele ficar com humor baixo? Vai fazer discussão e tal? E pra depois matar ele? Pode ser que seja alguma coisa assim. Bom, vamos infernizar a galera aqui dessa saída também. Olá. Bom, vou continuar aqui dando minhas voltas porque... Só tô falando com as pessoas eleitoralmente e falando, ó... Você é meu inimigo. Certo? E agora vai ficar bem interessante porque... Eu acho que agora... Cara... Já veio um grupo enorme me atacar. Né? Agora tá vindo assassinos. Vamos ver o que mais vai vir aí se a gente começar a fazer mais desgraça. Lembrando, morrer não é o fim do mundo nesse jogo. Porque... A gente tá juntando carmas justamente pra segunda vida, terceira vida e tudo mais. E fazer um personagem aí cada vez mais forte. Você não... É... Não pode entrar. Beleza. Vou quebrar então a porta. Olha lá. Dislike menos 100. É isso. Pronto. Abriu aí. Indoor Sec Disciples. Só queria fazer então isso aqui. Ah... Inimigo. Isso tecnicamente contou como crime, né? Mas eu ainda sou procurando nível 1. Com mil moedinhas a gente paga aí a fiança. Tá tudo certo. Deixa eu ver se eu acho mais gente randola aqui. Ô, filho. Todo... Cara, a IA do jogo é a seguinte. Viu um cara que você não gosta? Beleza. Vou roubar. É isso. É isso. Toda vez que o cara vê alguém que não gosta... Fica invisível. Vai roubar. Ou ele vai tentar envenenar, né? Sempre assim. Mas enfim. Deixa eu ver como que tá o meu karma já. Tô mais um pouco. Mais quatro. Ó, pessoal. Tem uma galera aqui que gosta de mim, né? Mas... Inimizade, dane-se. Pronto. Então... Nascido não sociável. Incapaz de construir relações positivas com as pessoas. Mas você tem uma skill inata. Extermínio. Olha que da hora. Você pode fazer uma pessoa que realmente sai pra matar a gente. Alguma coisa do tipo. Podia ser interessante isso aí. Uma das... Vou fazer duas fias. Vou fazer uma bugadona com isso aí. Eu vou fazer uma sem isso aí. E as duas com... Ki de fogo, né? Porque vão ser filhas da mestre do... Do negócio de fogo. Pode ser interessante que elas existam aqui nesse mundo também. Lembrando que eu também tenho muitos amigos. E agora eu tenho ainda mais inimigos. Então isso significa que... Eu acho que as minhas ações positivas e negativas vão afetar positivamente e negativamente muita gente no mundo. E isso significaria, né? Obviamente que nós teríamos... Faríamos às vezes até... Acho que brigas entre grupos e tal. Vai ser bem interessante. Principalmente o grupo do Gelo. Que são os frangotes, né? A gente deu um pau neles. E agora eles possivelmente vão ficar putos. Porque eu sou amigo de todo mundo que é do fogo. Então já viu, né? O que vai acontecer. Cara, esses lagartos aqui já deram problema. Mas hoje em dia... Tá muito easy. E vale uma boa grana. É só vir aqui. Fazer isso aqui, ó. Dar um loot. Ô, criatura. Dar um loot, como é dizendo. E rapidão a gente termina. Lembrando, eu tenho que levar mil. Nós já tenho umas 500. Tem umas 400, então, que eu tenho que levar. Mil daninhos aí que a gente vai ter que fazer. Vai derrubar ele. A gente vai ter que tomar aqui de fogo nessa área. Não, né? Uns 400. Porque eu já tomei uns 500 e pouco. E aí eu vou ganhar o... Ganhar não, né? Eu vou receber o karma do Ki de fogo. Certo? Vamos então. Deixa eu ver. Tem mais um aqui embaixo. Sempre bom matar eles. Porque eles parecem que demoram um pouco pra respawnar. E como tá easy de fazer isso aqui também. Tá de boas. Tá de boas. Tá de boas. Certo. Pega mais uns bagulhinhos aqui. Pronto. Meridian shift pills. Muito boas. Muito caras, inclusive. Uma ótima grana. E se quiser mesmo ficar aqui. Né? fervendo com 30. Eu poderia até tirar o Ki de fogo, mas eu tô com medo de spawnar um lagarto na minha cabeça. O que a gente pode fazer é ficar dormindo aqui, que eu acho que ele vai ficar tomando dano e regenerando na hora. Então é só esperar o Karma chegar. Ou não, né? Tem os caras aqui da... da polícia. Vou pagar aqui a minha multa. Sem problemas. E larga o meu pé aí, fi. Como é, dizendo? Vou dormir. E tem uma chance de vocês morrerem no fogo. Então sai daqui. Cara, vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Então tá. Vou ter que depois pegar os caras caídos aí quando eles ficarem sem vigor, se é que vai dar tempo. E jogar eles lá fora. Quando a gente espera, aparentemente chegaram mais dois. Dessa vez eles estão mais fortes aqui. Eles são dois guardas. Aparentemente os guardas podem ser assassinos também. Interessante. Interessante. Tá. Então aparentemente a gente vai ter que lutar contra mais dois assassinos que vieram aqui no vulcão. Eu acho que eles vão acabar falecendo, pra falar a verdade. ver mais. Enfim. Então aí. É o seguinte. Ah, bom. Isso aqui já dá pra resolver. Tira aí. Quebra a perna. Ele não vai viver. Agora tem um outro aqui. É isso? Ah, não. Pera aí. Ah, o assassino foi preso por um guarda. O guarda tava atrás do assassino. Eu acho que é isso. Tá. Enquanto isso eu tô aqui dormindo, pegando fogo, né? Porque, né? Tem muito o que fazer ainda. Falta bastante coisa. Carma aqui. Falta, ó. 618 de mil. Pessoal. Olha só. Uma filha veio visitar aqui. É, rapaz. Olha só. Então. É. Ela tá treinando Ki-Gong ali, aparentemente. Só andando um pouco pra lá e pra cá. E torrando também. Não é uma forma aí de treinar. É. É capaz de deixar. Cara, ela nasceu bem forte. Olha, ela nasceu com 7 mil de Ki. Cara, ela nasceu com 7 mil de Ki. Ela não tem nem a skill do Metal Refining, nem nada. Ela simplesmente é assim. Tá, já prendeu o negócio. Chega aí, filho. Vamos não deixar você morrer aí enquanto eu tava assando ali, fritando, né? Au. Será que eu consegui quebrar a perna nessa queda bunda desse jeito? Tá, ela tá chegando ali. Beleza. Deixa eu fazer o Meridian da cura aqui, rapidão. Pronto. Acho que já curou. É, ela normalmente passa em todos os Meridians. Quase dos Meridians. É de propósito. Justamente pra fazer uma cura rápida. Certo. Mas vamos lá, vai. Deixa eu entregar uns itens pra ela. Poderia dar a espada de gelo pra ela? Talvez eu entregue a espada de gelo. Pegar uns itens dourados aí. Essa aí realmente vale a pena. Eu acho que eu vou aproveitar aqui. Eu já tô cortando bastante do vídeo. Eu vou ensinar pra ela, pelo menos, né? As minhas artes aí, solares e tal. Apesar que ela é filha da... Da pessoa ali, da seita dos bêbados, né? Eu gostaria que ela tivesse as habilidades dos bêbados. Mas o que eu posso é te ensinar a lutar com... Opa, não é que não. A lutar com a espada e o kit de fogo. É pegar ou largar. E depois eu vou lá torrar de boas. Certo. Peguei então. O que a gente vai entregar pra ela? As tranqueiras que tá juntando, né? É... Snow Slayer. Eu realmente... É, bom. Não tem uma mulher das neves ali. Então tá tudo certo. Pode pegar então. Se eu não me engano, os mortos aí dropou. É, dropou essa Extase aqui. Aparentemente ela... Eu não entendi, mas... Disparece que se você não for guarda e usar esse negócio, você fica procurado. Eu acho que é isso. A Luna Sword também. Resistência Counters, mas a gente não vai usar isso aqui porque, né? Tem uma arma melhor. Capéu Divino. Tá, é o que eu tô usando. Na verdade tá usando outro aqui, mas enfim. Pessoal, o cara randola vem me oferecendo. Enquanto tá ensinando a filha aqui as skills, né? Pra conhecer as novas seitas e tal. E aparentemente realmente não tinha aparecido. Mount Baymang. Esse é o verdadeiro grupo aqui dos caras do gelo. Apesar que isso aqui sim, conta como gelo. Eu já confirmei. Certo? É um gelo meio esquisito. Mas essa aqui é a real seita aí do pessoal gelado. Vou colocar ele mais ou menos no meio, assim. Vai ficar interessante. Deixa eu ver. Ele tem entrada? Não, né? Tipo uma vila mesmo. Interessante. Eu não sei exatamente o que eram aqueles caras lá de cima. Mas esses aqui parece que são os caras do gelo de verdade, né? Aquilo lá era mais uma cidade mesmo do gelo. Talvez por isso até que o líder não fosse tão poderoso assim, né? Enfim. Mas o importante que eu tô fazendo é o seguinte. Tô terminando aqui de ensinar as skills aí cruciais de fogo, né? Espada e tal. Que é mais ou menos a build que eu uso. Pelo menos vai ter mais uma aí mais forte. E uma coisa estranha. Infelizmente, ela já tinha vindo com a Meryl Refining que a gente tava usando. Então, esse 7K de HP que ela tem de vigor aí, na verdade, não é 7K base. Ela já tava buffada, né? Então, provavelmente, é uns 3,5. Então, ela é normalzinha. Normalzinha. Apesar de ser filha de líder de seita, não veio tão, 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 tão forte quanto talvez imaginasse. Mas, deixa aí. Pessoal, eu tive uma ideia também. Enquanto eu vou ensinando que vai demorar um pouco. E... Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou ensinando que vai demorar um pouco. Eu também tenho que pegar o Karma lá do fogo. Eu já vou aproveitar e vou ver como que é a história do campeão. Se eu não me engano, é o seguinte. Pra virar campeão, a gente pode expandir uma nova área. Certo? É especial, tá vendo? E tem o Contest aqui. É o desafio de Kung Fu. Aparentemente, ele é plane. Tá. Coz e tal. Então, é um lugar normal. A gente pode colocar talvez aqui mesmo. Que é a área central. Faz sentido também, não é? É uma área central. E vamos ver como que funciona esse negócio. Porque eu acho que ele não é instantâneo. Então, não é uma má ideia. Deixa eu ver. A gente tá no canto aqui. Caraca, eu fui teleportado, velho. Eu não estava aqui. Definitivamente não estava aqui. Tá. Vou lá pra cima, então. E vamos ver. Porque eu acho, pessoal, na verdade, que ele não é... Ele não é instantâneo. Eu lembro de ter lido alguma coisa sobre isso. Que tem que ver qual que é o dia. Que acho que vai ter o desafio de Kung Fu. Então, enquanto eu vou ficar meditando ali no fogo. Enquanto eu vou terminar de ensinar a filha também como é que faz o negócio. A gente já pode, então, ver se aguarda aí pra fazer o torneio. Aí, depois do torneio, faz até sentido, né? Você vira campeão de Kung Fu. Aí, vai lá desafiar o líder da seita. E falar, então. Agora eu vou virar, né? O líder desse negócio aqui. Tô tomando a seita. Olha que da hora. Dá pra ver de longe. Que isso aqui? Não quer... Fearless Devil Sect. Não quer conflito comigo. Ok. Não quero mais conflito. Só queria pegar, na verdade, o Karma. Não preciso de tantos inimigos assim. Então, é isso. A ação terminou. Duas inimizades acabaram. Atitudes aqui também subiu a afinidade. Mais uma carta aqui, né? Da... Ó. Três marcas de assassinato. O pessoal tá... Tá me marcando aí toda noite pra assassinato. O pessoal realmente não gosta muito de mim. Como é que é esse negócio aqui? Ó, tem um bagulho ali em cima. Se eu consigo pegar. Aí. Pra crescer e diminuir. Mé. Certo. Tem nada aqui. Três dias até o desafio de Kung Fu. Tá. Tá chegando o dia do Kung Fu. Vamos, então, agilizar esse negócio. Certo. E aí a gente vai poder, então, lutar contra... Talvez os mestres, né? Do universo aí do mundo. Quem sabe, né? Mas, por enquanto, vamos, então, só fazer isso. Inclusive, poderia... Deixa eu ver. Você. De Fei e Ruth. Tá bom. Ninguém liga pra você. A Felice tava aqui. Tá. Quando ela junta um pouco de espírito também, peço pra ela me ensinar também. Cadê? O Quest Learning. Tá vendo? O Beast Master, aparentemente, ela também nasceu com aquela skill que eu tentei aprender. Mas os filhos demoram um pouco, né? Pra carregar o espírito. O humor. Então, aos poucos, a gente vai aprendendo, né? Falta o quê? Mas uma ou duas só. Mas... Continua, então, aprendendo aí os Nirvana Sabers. Pronto. Ela conseguiu me ensinar aqui, Beast Master. Então, para cada tipo de animal domado, eu vou ter um movimento a mais. O que parece ser, na verdade, bem, bem interessante. E eu também posso... Cadê? Assiste ensinar ela. Beast Wave... Beast não, né? É... Blast Wave lá. É a palma ali. Que a gente dá o dano de Ki. Acho que não é uma ideia ela aprender esse negócio também, né? Eu errei. Qual que eu ensinei? Beast Wave. É. Bom, Beast Wave não é ruim, não. Mas é a Wave Palma que eu queria ensinar pra ela. Porque com Wave Palma, né? Também é... Técnica de Ki de Sol. Primeiro. Enfim. Literalmente, fia. É... Técnica de Ki de Sol, então, faz bastante sentido com a buildzinha que a gente tá entregando pra ela. E além disso, também, né? É uma skin muito boa. Então, deixa ela aí. Quem sabe não aprende aí mais pra frente outras coisas. Mas, pessoal, acho que eu vou ficando por aqui, então. Vou aproveitar depois em off. Eu vou lá, então, queimar um pouco, porque a gente já fez luta pra caramba. Quebrou uma puta galera. E eu acho que, então, o arco aí do torneio vai ficar mais interessante. Já começando direto lá. Beleza? Então, vou lá queimar um pouco no fogo assim que der. E terminar aqui de educar a filha. Inclusive, além disso aqui, ela precisa ter pelo menos, né? As técnicas básicas, né? As técnicas mínimas. Senão, ela não vai rolar. Então, vai rolar, tá vendo? Prende aí a técnica. O que você quer? Não. Faz aqui. Enfim. Deixa ela treinar também um pouco de técnica aqui, cortando um pouco de madeira. Por que não? Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.